Jovem Pan Especial. Coronavírus. Bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Eu sou Olivia Fernando e vamos juntos até as 5 horas. Uma das cidades mais atingidas pelo coronavírus no Brasil, Manaus, pode atingir o pico de enterros no mês de maio, com mais de 4 mil operações. A capital amazonense já conta com média diária de 100 sepultamentos e voltou atrás na decisão de empilhar corpos em valas comuns. Para falar mais sobre o complicado cenário da cidade em meio à pandemia do coronavírus, a Jovem Pan conversou com o prefeito de Manaus pelo PSDB, Arthur Vigílio Neto. Prefeito, o último número que o senhor deu, inclusive, segundo as últimas informações, pelo menos 36% das pessoas que morreram pela Covid-19 aí na cidade não tiveram atendimento médico por falta desses leitos. Eu pergunto, como é possível fazer uma mudança imediata na cidade para que essa situação não fique ainda mais complicada? Olha, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Eu, fora de um rigoroso isolamento social, eu não vejo saída a curto prazo para Manaus, como não vejo saída de verdade para o Brasil. Tem que haver o isolamento social de verdade. Aqui ele não funcionou. Aqui, por mil razões, não funcionou. E eu dou duas razões logo de início. Uma delas é uma certa rebeldia de pessoas que achavam que... Até crendices têm aparecido. O meu secretário de obras me disse que encontra, nos bairros de Manaus, ele encontra diariamente pessoas que dizem que isso aí é doença de rico, não é doença de pobre, e que não pega em pobre. E está acontecendo a doença, sobretudo, em cima de pobres. O outro fato é o discurso desmobilizador do presidente, que agora está mais arrefecido em função de tanta confusão política em torno dele, mas é um discurso que, primeiro, ele não lidera. Ele deixou que cada prefeito, cada senado e cada governador fossem fazendo as suas medidas de isolamento social, propondo isolamento social, do modo que podiam. Teria que haver uma liderança nacional. A maior liderança do país teria que coordenar isso. Isso foi dito até pelo presidente Bush, que foi o primeiro a falar a tolice de que era uma gripezinha chinesa. Trump, de qualquer maneira, por eleição ou não, ele recua da tolice e todos os demais o seguiram. Falta Bolsonaro entender isso. Por exemplo, passa da hora dessas piadas, dessa história de dizer que não é coveiro, que é messias, mas não faz milagre. Ninguém está esperando milagres dele. O que eu estou esperando aqui é um avião Hércules, cheio de remédios, cheio de equipamentos de proteção individual. O que eu estou esperando aqui são instrumentos médicos, como tomógrafos, para que nós possamos cedo detectar pela limpeza ou pela obscuridade do pulmão, se há ou não há de fato algo instalado ali. Queremos mais testes, não aquele teste fajuta, que é um teste que só é eficaz depois de sete dias e que costuma dar o falso positivo, o falso negativo. Isso não é uma coisa que nos interessa. Mas nós estamos esperando e confiando que o novo secretário executivo da pasta da saúde, general Pazuello, ele mande o que ficou de mandar para nós. Estamos esperando, porque nós precisamos de muita ajuda. Estamos com pouco remédio, precisamos de equipamentos. As pessoas que trabalham no SAMU, por exemplo, que são essenciais para chegar primeiro na cena, elas estão com problema de roupas. Há pessoas que se recusam a trabalhar. Isso eu soube de uma pessoa que tem 29 anos, 29 anos de cultura intensivista de trabalhar em UTI. Ela diz que se não tiver equipamento adequado, ela simplesmente se sujeita a perder seus 29 anos de trabalho. Ou seja, era preciso nós termos tido e não temos, vamos trabalhar então com o que temos, uma liderança que se preocupasse realmente com o que está acontecendo, que se sensibilizasse e que liderasse o país. Claro. E só acrescentando aqui, antes de chamar os nossos comentaristas, o Datafolha indica 52% defendem o isolamento social amplo, 46% são a favor da volta ao trabalho de pessoas fora do grupo de risco. Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, pergunta para o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Constantino. Bom dia, prefeito. O senhor tem colocado bastante na conta do presidente. A pergunta que eu lhe faço é, quantos leitos de UTI, por exemplo... Estou ouvindo o áudio dele. Está ouvindo? Ele está perguntando para o senhor em relação aos leitos de UTI, eis, Constantino. Foram criados isso. Quantos leitos foram criados no período do isolamento? Então, aqui no Brasil, pela divisão do SUS, a média e alta complexidade cabe ao governo do Estado. Nós é que nos metemos a fazer alta complexidade com um hospital que vai muito bem, hospital que tem funcionado com nada de dinheiro público praticamente, com nada de dinheiro federal, e nós precisamos de dinheiro federal, e, ao mesmo tempo, tem funcionado com muita ajuda privada, do grande ao médio, do médio ao pequeno. Qualquer ajuda tem sido muito útil, e esse hospital tem salvo muitas vidas. Tem salvo muitas vidas. Manaus, eu diria que não é uma cidade preparada hoje, neste momento, só como está, para enfrentar esse pico que vem aí. O pico deverá ser, segundo os nossos estatísticos, entre 14, começar entre 14 e 15 de maio, e ele deverá se estender por todo o mês de junho. Isso numa hipótese de se imaginar que se poderá controlar a curva, fazer a curva, colocar o bico para baixo, na direção do chão, quando a curva ainda está ascendente, a curva está indo para cima. É um quadro muito grave. Os internamentos, eu quero fazer aqui até uma certa denúncia, porque os sepultamentos, eles pularam de 20 a 32, de repente 66, 88, 106, 118, 135, ontem 120, e, quando se recebe o boletim dos hospitais, eu recebo diariamente, a gente vê lá doenças respiratórias, a gente vê causas indefinidas, eu não consigo entender como é que uma pessoa fica no hospital, sai do hospital morta, e não se sabe por que ela morreu. Então, eu traduzo como Covid, muita coisa que vem com outro nome, muita coisa que vem com outro nome, porque a gente sabe muito bem quais são os sintomas do Covid, enfim. A saúde mental tem sido um tema muito em voga durante esse período de quarentena. E com a flexibilização, muitas pessoas têm se precipitado com isso. A psiquiatra Camila Magalhães conversou com a Jovem Pan e detalhou esse estado mental. Vamos conferir. Ô, doutora, e, de fato, tem acontecido isso que a gente mencionou agora, com a flexibilização, com essa possibilidade, né, de fim da quarentena, isso, de alguma maneira, pode ser um estímulo à ansiedade? As pessoas podem acabar angustiadas na espera, agora que já tem datas sendo estabelecidas em algumas regiões do país, já tem previsões mais claras da flexibilização, isso pode servir como estímulo à ansiedade? Sim, Vitor. Na verdade, desde o início do processo, várias fases de ansiedade, ou seja, as pessoas, na fase da adaptação à quarentena, à notícia de que era um vírus perigoso, ao isolamento social, depois disso, as preocupações quanto ao futuro, quanto ao trabalho, quanto à real periculosidade do vírus, as discussões que não são apenas do ponto de vista sanitário, mas que também englobam aspectos da saúde, aspectos políticos, aspectos da família mais próxima, quer dizer, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu lido dentro do domicílio e com adaptação pós-abertura paulatina, né? Eu acho que é muito importante, para lidar com a ansiedade, a gente tem de promover para as pessoas boa informação o tempo todo, quer dizer, o desencontro, o excesso de informação, uma disseminação de informações que não são adequadamente verificadas pelas pessoas, é que tem trazido, de certa forma, muita angústia, né? Então, a gente tem pedido para que as pessoas compreendam que a ansiedade faz parte do processo, obviamente que diante desse cenário desconhecido, até mesmo do medo que as pessoas têm de contrair o vírus, ou alguém da sua proximidade contrair o vírus, mas mais do que isso, e se eu não saio? E se eu não retomo a minha vida? Quais são os outros riscos pelos quais eu passo em termos de retorno à minha vida financeira, ao meu trabalho? Todos temos que saber que essa incógnita, ela é universal. quer dizer, nenhum de nós sabe exatamente como esse processo será atravessado. O que a gente sabe é que várias ondas prováveis de retorno à vida com um certo, uma modificação do seu autocuidado em casa, menos exposição social, maior distanciamento, tudo isso está sendo já promovido nos países em que a quarentena já obedeceu uma diminuição na curva. Ainda assim, hoje nos jornais a gente viu que na Alemanha uma pequena abertura já mudou o índice de exposição ao vírus e das pessoas contraírem o Covid. Então, nós estamos aprendendo. Então, para lidar com a ansiedade é muito importante que as pessoas vão vivenciando um dia de cada vez, tentando seguir as orientações que são dadas do ponto de vista das autoridades sanitárias e governamentais, tentando minimizar aquele excesso de informação que é compartilhado aí pelas redes e tudo mais, para que as pessoas possam ponderar exatamente qual a real orientação para o retorno, seja escolar, seja no trabalho, sabendo que a gente está se transformando em meio à pandemia. as relações de trabalho não serão as mesmas, não serão as mesmas, as relações de escola, o ensino, tudo isso passa e passará para os próximos meses e talvez anos por adaptações. Então, minimizar a ansiedade é estabelecer rotina, conseguir ir cedendo e retomando a cada orientação um pouco do que é possível ser feito, não o que é perfeito, eu digo, as pessoas tentam levar a vida que elas estavam levando antes da quarentena, antes do Covid, isso não será mais possível, a gente tem de seguir dia após dia as orientações que estão sendo feitas e nos preparando para essa transformação. Eu acho que basicamente isso é algo que a gente tem de ficar atento, mas que é natural que muitas pessoas fiquem mais angustiadas, inclusive a própria OMS referiu como sintomas naturais de uma pandemia, inclusive por aprendizados que se teve com a pandemia de 1918, é que as pessoas tenham naturalmente oscilações de humor, maior irritabilidade, dias em que elas estão mais ansiosas do que de costume, noites mais mal dormidas do que de costume e quem tinha transtornos mentais, tipo depressão, ansiedade, seja de qual for natureza, antes de tudo isso, tiveram uma exposição maior à retomada de sintomas. Então, essas pessoas de fato precisam ficar atentas para a necessidade de pedido de ajuda. Então, o que a gente está lidando agora é esses sintomas são naturais e quando eles se agravam, ou seja, essa ansiedade deixa de ser algo que a gente se adapta a tanta mudança, o indivíduo fica com sintomas de palpitação, mal-estar, angústia, choro frequente, insônias, insônia que de fato ela se instala na vida da pessoa, ela não consegue mais ter qualidade naquilo que ela fazia antes, então não consegue ter concentração no trabalho, está mais irritado com os filhos, está se tornando até agressivo, muitas vezes verbalmente e alguns casos que a gente tem visto fisicamente também, o que tem sido um grande problema desse momento, ou até abusando de substância, abusando do álcool, cuidado, é momento de refletir, parar e buscar ajuda. De repente, doutora, quais algumas dicas para poder conseguir enfrentar melhor o momento presente, não só ficar esperando a pandemia passar, os meses passarem, por exemplo, assistir comédias, procurar vídeos que te façam dar risada, sorrir, organizar brincadeiras, desligar um pouquinho do excesso de notícias, principalmente aquelas que não trazem tanta credibilidade, podem ser algumas saídas para tentar manter a esperança de que vamos superar esse momento e que dias melhores virão realmente? Olha, Adriana, de fato, é muito importante que as pessoas estabeleçam sim, como você disse, suas rotinas, encontrem sim um tempo para se dedicar ao trabalho, mas esse tempo que a gente está dizendo para não fazer nada, fazer algo prazeroso, ele é muito importante, é o tempo para você dissociar um pouco dessa realidade que ela é naturalmente angustiante, então as pessoas elas precisam ter a consciência de que ao invés de exacerbar essa ansiedade ou alimentá-la, é tão importante que você tem de cuidar das relações dentro do seu lar, verificar que você consegue ter aquela mesma conversa, mas de uma outra forma, com uma comunicação muito menos irritável, agressiva, que você se distraia com aquilo que você tem ao alcance das mãos, de uma leitura, as pessoas que estão de fato com muitos problemas de ordem financeira, inclusive elas diante daquilo que está sendo ofertado como possível, ou seja, ter o seu apoio financeiro governamental, ir atrás daqueles que podem ajudar, essa colaboração, essa real ajuda ao próximo, ao vizinho, essas estruturas que estão sendo montadas, inclusive nas comunidades periféricas, em que um ajuda o outro quando está com sintoma, um ajuda o outro, aquele que está precisando de mais ajuda no lar para conseguir alimentos, para conseguir estrutura, tudo isso que está sendo feito em diversos níveis não pode se perder, esse é um grande aprendizado que a gente tem, então realmente lidar com tudo isso, conseguindo criar a sua rotina, não deixar de lado a execução do trabalho, isso não é férias, não é férias para as crianças, elas estão aprendendo a redimensionar o dia com as atividades que são ofertadas pela escola online, os pais querem fazer, ficar menos estressado com isso porque acham que é melhor que elas não estivessem fazendo nada, mas a gente não sabe o tempo que isso vai demorar, então o que a gente tem orientado as pessoas é que elas façam na medida do que é possível, mas dentro de uma estrutura do seu dia, dentro de uma disciplina, dentro de uma capacidade de conversar com o outro, dentro do próprio lar já ir fazendo uma boa divisão de tarefas, isso era meio preciso antes porque as crianças ficavam um tempo na escola ou aqueles que trabalhavam saiam para trabalhar hoje estão vendo que eles ganham um certo tempo nessa questão da locomoção, então para quem está com o trabalho ativo é muito importante que tenha essa disciplina mas também se conforte, se traga um pouco de calma, porque o trabalho ele passa também por modificações e as empresas elas estão discutindo muito para diminuir esse estresse que o trabalho seja feito de um jeito diferente, quer dizer, tem um tempo de trabalho, um tempo para levantar, para se alongar, para fazer uma atividade física dentro de casa, depois elas retornam ao trabalho em turnos diferenciados, cada qual lidando com a sua realidade, então essas dicas assim, de que as pessoas possam tentar o mais próximo de uma vida normal, fazem com que elas vão se readaptando pouco a pouco, mas sabendo que todos passam por isso, por readaptações, aqueles que podem ficar em casa estão se adaptando, aqueles que vão sendo expostos à retomada do trabalho, também tem que saber que essa adaptação, seja do ponto de vista da higiene, seja do ponto de vista da saúde, do uso de máscaras, que a gente tem conversado muito nos hospitais, que isso vai mudar para os próximos meses, a máscara, até hoje no jornal dizia que vai ser como se fosse o cinto de segurança para quem dirige, nós vamos ter que proteger uns aos outros, isso vai gerar menos ansiedade, e essas formas de também encontrar, como você disse, momentos no nosso dia em que a gente possa encontrar o que para mim faz sentido como algo que me relaxa, que me traz comodidade, que me traz tranquilidade, alguns meditam, outros fazem exercícios de respiração, outros fazem exercício, outros leem, então assistem uma comédia, algo leve, isso realmente ajuda muito a gente poder transpor essa fase de grande dificuldade de uma maneira um pouco mais leve, se for assim que a gente possa dizer. Bom, doutora, e ao mesmo tempo que surgem problemas novos ou problemas emocionais novos durante esse período da pandemia, é possível também que nesse período venham à tona problemas que a gente já tinha, só que antes ainda não tinha enfrentado esse problema que a gente mencionava da ansiedade, mas até a solidão, enfim, é possível que algumas coisas que a gente deixou para trás e que acabou não cuidando sejam reveladas agora com esse período da quarentena? Olha, isso é muito interessante, porque determinadas relações, por exemplo, casamentos, relações com os filhos, relações familiares, relações no trabalho que já existiam anteriormente, elas ganharam com a quarentena uma lente de aumento, elas ganharam uma maior reflexão e muitas vezes uma mudança no desejo das pessoas em continuar ou não dentro daquelas situações. então, tem pessoas que isso tem ajudado elas conviverem mais, resolverem suas questões, se conhecerem melhor, os pais com os filhos olharem para as relações com eles e colocarem valores, aprendizados, que tem sido muito mais interessantes do que aqueles que são aprendidos na escola, esse tempo tem sido, sim, discutido no mundo e na literatura como algo que trouxe para as relações que antes tinham prejuízos, às vezes até um desfecho, quer dizer, as pessoas, eu não quero mais isso, elas tentando usar dessa maior proximidade para mudar essa situação, para conversar, para tentar modificar, porque elas estão ali no confinamento, como o contrário, a gente viu que aumentou 15% as medidas protetivas para mulheres dentro do ambiente doméstico, então muitas que já sofriam disso estão procurando ajuda para tentar evitar maior exposição a tanto homens e mulheres a essa relação abusiva ou muito agressiva, isso tudo tem sido discutido como algo que a gente tem que mudar para o depois, outras capacidades das pessoas têm surgido porque elas encontram coisas para elas fazerem que elas não faziam anteriormente, as prioridades das pessoas estão sendo revistas então muitas vezes o trabalho ocupava o dia e aí agora elas percebem que não, que elas podem dedicar menos tempo a determinadas coisas e mais tempo a família que eu estou dizendo a família mas muitas outras atividades, a questão da solidão que você trouxe ela é muito importante porque hoje a gente está conectado, existe um isolamento social mas não um isolamento humano, as pessoas elas conseguem se elas quiserem e elas precisam tentar estabelecer alguma disciplina também de aproximação daqueles que elas das pessoas que elas gostam isso também ficou mais forte na quarentena quer dizer, relações que elas tinham uma importância das pessoas se procurarem delas perceberem que elas não estão sozinhas nós não estamos sozinhos a gente tem que promover boas conversas tentar encontrar seja via eletrônica que seja e que tem sido muito eficaz uma boa conversa então essa ideia da solidão ela difere muito do conceito que a gente chama de solitude solitude é assim a gente tem de saber ouvir o nosso silêncio a gente tem de saber conviver com a nossa com as nossas angústias com os nossos pensamentos com as nossas vontades e isso tudo é solitude ou seja um aspecto importante humano para a gente transpor dores para a gente transpor preocupações que a gente aprender a conviver com a gente mesmo a gente aprender a entender o que está nos deixando muito ansioso se a gente está muito ansioso não é atuar quer dizer começar a ir atrás de fazer mais exames tem pessoas que estão fazendo que tem recursos aí fazendo exame para covid com frequência isso é um absurdo a pessoa tem que ter uma escuta para o que ela está sentindo para o que ela quer modificar então realmente a gente vai sair sim transformado disso para que isso seja algo positivo a gente tem que estar atento para conversa com as pessoas que a gente gosta para não estarmos sozinhos para uma postura que ela não é vitimista não adianta a gente se vitimizar a gente tem que pelo contrário aprender a estender a mão para o outro falar com aquela pessoa que está sozinha dar apoio para um idoso essa cultura que no passado estava do individualismo muito forte eu vou atrás do que eu gosto eu vou atrás da minha profissão eu vou atrás do meu desempenho a cultura do desempenho a cultura da felicidade eu acho que está dando espaço agora para a cultura de um questionamento de uma colaboração e de um cuidado se nós tivermos uma leitura positiva sobre isso a gente realmente vai fazer muitas modificações porque a gente vai conseguir evitar o vazio uma coisa é você ter aquele tempo só para você para não fazer nada mas não você deixar o seu dia um completo vazio e solitário porque isso sim abre espaço para a depressão abre espaço para você ficar ruminando o mundo só com o que ele tem de difícil só com o que ele está nos trazendo de crítica das nossas limitações do controle que eu digo que a gente não tem perante a vida que obviamente não temos a gente tem que se proteger mas para isso a gente tem de cuidar dessas regras de convívio do apoio mútuo praticar essa escuta ouvir aquelas pessoas que são mais vulneráveis tem muitas pessoas que estão em grande vulnerabilidade a gente não pode deixar de cuidar disso daqueles que estão perto da gente e que nós somos seres sociais nós somos vinculados emocionalmente então numa pandemia numa crise sanitária como essa eu creio que a real transformação que a gente pode ter do ponto de vista de saúde mental é sair daquela cultura anterior individualista e expandir nosso olhar para o outro aí nós não vamos estar sozinhos se nós realmente cuidarmos desse novo empenho social sairmos dessa rivalização que se tem de ideias seja em qualquer cenário que a gente vê e o político mostra muito isso para a gente não entrando nesse aspecto mas apenas mostrando que as famílias estavam em brigas em discussões conversas não são feitas assim dessa maneira por mensagens e tal as pessoas estão percebendo que mesmo que distantes se elas quiserem ter algo que contribua com o outro ela pode fazer uma conversa usando o meio virtual mas para ser uma conversa para que elas tenham um real desejo de trocar e aprender com o outro e não ganhar uma batalha uma disputa de opiniões e coisa e tal então mesmo dentro da quarentena a gente tem que ficar atento se as pessoas não estão seguindo esse modelo eu fico em casa eu não fico em casa já age com agressividade vamos tentar seguir as orientações de saúde entender que se há um achatamento da curva é porque está sendo feito um cuidado todos nós estamos pagando um preço altíssimo dessa reclusão e vai ser tentado uma exposição paulatina para ver como é que esses números aí eles se comportam nós temos poucos testes mas a gente já superou a China em número de mortes não vamos subestimar nós somos um país muito grande com muita qualidade em termos do ponto de vista médico com o SUS que é um equipamento interessante de saúde que muitos países não tem então que a gente precisa pensar na saúde na ciência para o futuro e na capacidade que a gente tem de ir observando as orientações das autoridades para realmente achatar isso e amenizar a nossa angústia ou a possibilidade da gente deprimir perante esse cenário fazendo aquilo que nos é orientado de modo embasado cientificamente e modo cuidadoso para que a gente saia disso melhor já que as perdas são muito tristes e infelizmente para esse vírus é inevitável no quadro tira dúvidas desta quarta-feira a Jovem Pan ouviu a Patrícia Canto Ribeiro que é pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz a Fundação Oswaldo Cruz ela respondeu as perguntas de ouvintes e espectadores da Jovem Pan enviadas pelo WhatsApp e pelo Twitter vamos acompanhar doutora Patrícia para começar queria saber em relação aos cuidados na hora de sair e voltar para casa a recomendação é claro para que haja o isolamento as pessoas não saiam de casa mas algumas saídas são inevitáveis para ir ao supermercado por exemplo entre outras coisas no momento de voltar para casa qual deve ser o ritual qual deve ser o procedimento tem muita gente fazendo troca de roupa deixando o sapato do lado de fora isso tudo é correto deve ser mantido quais as observações da senhora? Bom primeiro ficar em casa a maior parte do tempo é muito importante que as pessoas evitem sair nós estamos agora ainda em franca ascensão da curva de transmissão então as medidas do isolamento são as mais acertadas na necessidade de sair não esquecer da máscara que é importantíssima se você for ficar por muitas horas fora de casa você deve ter mais de uma máscara para que você possa trocar porque quando ela umedece por conta da respiração por conta da fala ela precisa ser trocada senão ela diminui o seu poder então tem que ser trocada você deve levar um saquinho com você para que a máscara seja descartada ou se não for descartada se ela for de pano para ser reutilizada para ela não ficar jogada dentro da sua bolsa numa superfície então que ela fique dentro de um recipiente para que você chegando em casa possa lavá-la é perfeitamente correto ao chegarmos em casa tirarmos os sapatos do lado de fora de preferência ou numa área de serviço que ele fique separado trocar a roupa se for usar a mesma roupa no dia seguinte ela deve ficar numa área ventilada em que bata sol o ideal seria que ela fosse lavada diariamente mas se não for possível às vezes a pessoa precisa usar um uniforme não tem como trocar de um dia para o outro então que fique separado numa área que possa pegar sol uma área bem ventilada a medida que mais surte efeito também além do uso das máscaras é a higiene das mãos se for possível o ideal é que possamos ter um vidrinho de álcool gel que a gente leve para sairmos tocou botão de elevador abriu porta maçaneta corrimão sempre higienizar bem as mãos daquela forma que nós já estamos sabendo não esquecendo dos punhos unhas dedos polegares e a gente tem que ter em mente que nós sabemos ainda pouco sobre esse vírus então todo cuidado é pouco não tocar o rosto os olhos nariz boca não coçar eu sei que às vezes dá uma vontade uma coceirinha no nariz nos olhos mas para você fazer isso você tem que estar com as suas mãos absolutamente muito limpas então evite ao máximo fazer isso outra coisa importante é estando com as máscaras nunca tocar a máscara pela parte da frente da máscara a máscara ela precisa ser tocada pelo única e exclusivamente pelos elásticos então você coloca a máscara e você retira sem tocar na parte da frente que entra em contato com a sua respiração então essa é a medida acertada antes de tirar a máscara e antes de colocar você precisa higienizar a mão então lavar bem com água e sabão ou usar álcool gel se você não tiver condição de lavar antes de colocar e após imediatamente após retirá-la doutora vamos tentar imaginar a situação de uma pessoa que tem saído trabalhar todos os dias mas ela mora com alguém que é grupo de risco está em quarentena já há alguns dias quando essa pessoa volta do trabalho para casa além de fazer todo esse procedimento na hora da entrada depois mesmo dentro de casa é bom evitar também por exemplo dividir talheres travesseiro ou toalhas e claro beijar ficar muito perto dessa pessoa dentro de casa sim nesse momento o ideal é isso se a pessoa é de grupo de risco e a gente sabe que nós podemos ser portadores assintomáticos ou mesmo termos sintomas muito leves que a gente às vezes nem percebe como sendo um problema de gripe ou mesmo da infecção pelo covid o ideal é a gente evitar primeiro nunca compartilhar copos talheres com outra pessoa isso tem que ser de uso individual é claro que depois que eles forem lavados estão limpos mas durante as refeições nunca fazer isso nem copos nem talheres se você sai muito à rua trabalha diariamente evite dormir no quarto se for possível com outras pessoas se isso não for possível tente não dormir na mesma cama mantendo uma distância de pelo menos dois metros entre a outra pessoa isso é uma outra recomendação isso também vale para aqueles que estejam eventualmente sintomáticos eu estou com algum sintoma eu não devo então ficar no quarto com outras pessoas mesmo que não sejam pessoas de grupo de risco então você deve ficar o mais isolado possível nessa situação já temos perguntas aqui que chegaram pelo nosso whatsapp repito o número para você prefixo 11 931 17 0620 vamos rodar tudo bem está falando aqui é o francisco de curitiba a minha filha tem 5 anos de idade mas ela teve uma doença autoimune encefalite ela faz parte do grupo de risco bom dia francisco bom eu não sei mais detalhes ele não explicou da doença se é uma doença que é mantida a pessoa faz tratamento para doenças autoimunes essas pessoas sim são do grupo de risco porque muitas das vezes usam medicações que são que a gente chama de imunossupressoras então elas reduzem um pouco o sistema imunológico são de risco sim se foi uma doença que eventualmente ela teve mas ela já está curada não a vantagem é que as crianças de um modo geral elas têm apresentado menos sintomas graves da doença até o momento então o que a gente sabe é que os quadros mais graves eles acontecem realmente em adultos e as crianças com muito poucos sintomas tá bom doutora temos mais uma pergunta de quem nos acompanha nos ouve nos assiste por vídeo vamos ver quem é meu nome é André Piovesan sou de Campinas sou ciclista gostaria de saber quais os procedimentos para poder praticar essa atividade física e se posso fazer esse exercício diariamente como venho fazendo doutora é o ideal seria que a gente não saísse de casa absolutamente né mas muitas das vezes a pessoa realmente é um esportista precisa sair então as recomendações são se forem condomínios né que tem a questão de elevadores maçanetas de porta que são de uso comum por muitas pessoas precisa levar um álcool gel com você para higienizar as mãos assim que sair dos elevadores antes de mexer na sua bicicleta se for possível também higienizar guidons locais que você bote a mão os freios né descer sempre com máscara não sair de casa sem a máscara retornar também com a máscara ter o cuidado na hora de colocar e retirar a máscara e a higienização das mãos e não usar os horários de pico vamos dizer assim de movimentação nas ruas o ideal então é fazer isso bem cedo ou ao final do dia quando estiver mais vazia as ruas e nunca sair para fazer essa atividade em grupos né isso tem que ser atividades individuais realmente isoladas nossa próxima pergunta chegou pelo twitter a gente já vai colocar na tela aí para você que nos assiste também a pergunta que foi enviada pelo twitter é do Caetano porque os tais especialistas que dizem que a população o que a população tem que fazer para se proteger estão sendo contaminados como foi o caso do infectologista da VWIP e vários secretários de saúde será que é faça o que digo e não faça o que eu faço pois é né doutor lembrando que os profissionais de saúde estão na linha de frente assim como o David WIP que foi citado aí na pergunta os outros profissionais envolvidos na gestão da saúde pública lidam com os pacientes então estão na linha de frente aí do combate natural que haja infecções né bom são duas coisas na maioria das vezes a gente pode se contaminar os profissionais de saúde eles estão em contato primeiro com um número muito grande de doentes e a carga viral então da exposição ela é muito maior do que eventualmente você tem ao tocar uma superfície contaminada isso é uma coisa uma outra coisa é que muitas das contaminações elas acontecem durante o processo de colocada e retirada dos equipamentos de proteção individual lembrando que um médico quando ele vai um médico enfermeiro fisioterapeuta enfim profissional de saúde quando ele vai examinar um paciente doente ele não é só luva e máscara que ele coloca ele tem um macacão ou um capote especial para ele usar ele tem que usar a máscara especial a face shield que é aquela máscara transparente por fora toca luvas gorros então durante a colocação e a retirada o cuidado precisa ser extremo e lembrando que todas essas superfícies quando ele vai retirar elas estão contaminadas então é necessário um extremo cuidado nessa hora então a contaminação ela pode acontecer também nesses dois momentos a carga que esses profissionais eles estão expostos ela é muito muito maior e eles são pessoas que estão obviamente nas ruas porque eles precisam visitar os doentes eles precisam tomar as decisões então são pessoas que adoecem mais obviamente por essas questões que eu coloquei porque tem o risco de maior carga viral a que estão expostos diariamente estão expostos a concentrações altíssimas de vírus nos seus ambientes de trabalho e sim eles precisam sair diariamente então não é faça o que eu digo não faça o que eu faço é necessário fazer o que eu faço mas pra você que não é necessário fique em casa e salve sua vida e sua família perfeito próxima pergunta chegou também pelo whatsapp uma pergunta por escrito aqui no nosso whatsapp a gente já tem aqui pra colocar na tela lembrando o número 931 17 0620 bom dia enviando pergunta para o plantão de dúvidas da covid-19 quais seriam os cuidados de higiene se eu chamar uma cabeleireira para atender em domicílio é melhor fazer o procedimento nas áreas externas da casa quintal garagem obrigada nossa ouvinte não se identificou mas a gente agradece também pela pergunta doutora ótima pergunta é bem o ideal seria se você conseguisse fazer seu próprio procedimento de cabeleireiro sozinha sem precisar de uma outra pessoa em sendo realmente necessário sim usar o ambiente externo da casa é uma ótima ideia local aberto de preferência onde bater esse sol a profissional ela deve estar o tempo todo de máscara assim que chegar na sua residência se possível trocar de roupa usar luvas é higienizar as mãos antes de colocar as luvas fazer a higiene das mãos e troca das luvas com frequência e utilizar a máscara durante todo o procedimento lembrando que depois precisa fazer uma higienização bem do local onde ela esteve porque aí é uma pessoa que vem da rua pode trazer vírus então higienizar o local de preferência com água e água sanitária água e sabão o que você usa para limpar sua residência doutora gostaria que a senhora desse algumas dicas para a gente também com relação a entregas de comidas os deliveries que estão tão em alta acontecendo tanto nesse período como fazer com as embalagens que chegam desde a hora do pagamento também a utilização da maquininha de cartão e também quando a gente faz compras de mercado e volta com um monte de produtos itens para dentro de casa vai guardar nos armários ou nas geladeiras vale a pena higienizar também item por item cada uma das embalagens como? bom em relação a delivery quando a gente pede se for possível já deixar o pagamento agendado pelo programa o app que se use é o ideal porque assim você já evita de ter que mexer na maquininha que todo mundo pega dá cartão pega o cartão e aí assim você também diminui a troca na hora que você o tempo em que você vai ficar lá com o entregador isso seria o ideal uma outra questão em relação às compras quando você chega e elas entregam assim que chegar retirar aquela embalagem externa considerar aquela embalagem como potencialmente contaminada então vai para o lixo você não mexe mais nela e antes de consumir assim que você descartar aquela embalagem você tem que higienizar bem suas mãos depois o conteúdo a comida em si comida quente embalada precisa que você compre de um local que você saiba que tem bons antecedentes de higiene então aquela comida ela não vai transmitir uma doença até porque não se conhece que existe a transmissão do coronavírus transmissão oral através de ingestão de alimentos em relação ao que a gente compra da rua e chega em casa é sim é importante que você nesse momento higienize tudo a gente sabe que às vezes frutas por exemplo as pessoas palpam para ver se a fruta está boa não várias pessoas fazem isso então isso é normal higienizar bem ter aquele cuidado se possível usar cloro na limpeza dos alimentos aquelas pastilhas próprias para higienização de alimentos ou diluição de água com um pouquinho de água sanitária deixar de molho frutas e verduras nessa solução e para embalagens plásticas você pode passar um pano com álcool 70% ou mesmo então no caso lavar lembrando que tem coisas que não podem ser lavadas então nesse caso alguns estudos mostram que o vírus pode sobreviver em algumas superfícies por até 72 horas um prazo de 3 dias então se você puder deixar reservado um tempo nesse período e usar depois disso também poderia ser uma solução para coisas que não precisem de geladeira de refrigeração mas que possam ficar um tempo aguardando até o uso só para completar rapidinho doutora essa imersão esse mergulho que tem que ficar a verdura ou as frutas no banho de água com a chamada água sanitária que a senhora falou agora há pouco quanto tempo tem que ficar mais ou menos nesse banho você pode deixar uns 15 minutos 10 a 15 minutos depois enxágua bem com água limpa escorre e depois pode guardar na geladeira na sua fruteira enfim desde que tome cuidado para não ser recontaminado para outras pessoas não chegarem e ficarem colocando as mãos então sempre nesse momento a gente tem que ter todo o cuidado lembrando que mesmo pessoas que moram na mesma casa aquele que sai e retorna ele pode ser um veículo de transmissão da doença estamos aqui com a doutora Patrícia Canto Ribeiro que é pneumologista da Fiocruz a Fundação Oswaldo Cruz você participa também mande sua dúvida pelo WhatsApp o número é 931 17 0620 ou pelo Twitter você escreve usando a hashtag JM2 nossa próxima pergunta chegou também pelo WhatsApp está aí na tela para você que nos assiste qualquer máscara de tecido é eficaz quais características elas devem ter para proteger efetivamente contra o vírus obrigada a pergunta é da Luciana Arena de São Paulo obrigado Luciana é ótima pergunta as máscaras elas estão sendo a recomendação é que sejam máscaras de tecido de algodão e que elas sejam em face dupla né então não pode ser aquela muito fininha porque aí seria muito porosa e não adianta muito a questão da filtração então o ideal da preferência para tecido de algodão não usar a máscara diretamente assim que ela for confeccionada ela deve ser lavada com água sabão um pouquinho de água sanitária depois passada com ferro quente seca claro né de preferência se puder secar o sol e passar com ferro quente antes de utilizar lembrar que ela precisa ser trocada a cada duas ou no máximo a quatro horas ou sempre que ela estiver úmida então se for sair tem que levar mais de uma com você se for ficar muito tempo fora espero que não e ao retornar ela pode ser lavada e reutilizada e doutora os cabelos das mulheres geralmente mais compridos melhor mantê-los se possível presos a barba dos homens às vezes também bastante grande e as unhas melhor mantê-las curtas que a senhora poderia falar para a gente sobre isso muito bom a questão dos cabelos nesse momento se for possível prendê-los com elástico ou coque evitar o uso de também mulheres gostam muito de bijuterias grandes às vezes brincos colares lembrar que isso tudo ao chegar em casa você não deve usar mas se você por acaso esqueceu está na rua com isso ao chegar em casa eles precisam ser higienizados também em relação às barbas quando você usa barba ela não permite uma boa vedação com aquelas máscaras então profissionais de saúde nunca devem usar barba porque as máscaras deles elas precisam de uma vedação muito perfeita então não devem ser usadas os rapazes que não são profissionais de saúde os homens que usam barba ter o cuidado de ir chegando em casa lavar bem tomar o banho lavar bem a barba com shampoo próprio para barba ou com sabão sabonete shampoo que for que se use nesse momento de preferência não deixar muito grande deixar mais a parada nesse momento um estudo recente norte-americano com 5 mil pacientes constatou que a covid-19 pode ser pior e com maior índice de morte em pacientes obesos sobre isso a jovem pan conversou com o médico-chefe da pneumologia do INCOR Carlos Carvalho doutor por que o sobrepeso dificultaria a recuperação de uma pessoa infectada pelo coronavírus na realidade Adriana é um pacote nesse estudo americano que eles avaliaram esses 5.500 pacientes eles viram que quem tinha maior risco de evoluir mal de inclusive ir a óbito eram aqueles pacientes que tinham hipertensão arterial ou seja os pacientes com pressão alta os pacientes obesos e os pacientes com diabetes e essas três situações estão associadas a problemas metabólicos a indivíduos que tem problemas no seu metabolismo e isso de alguma forma favorece uma evolução inadequada para esses pacientes porque na realidade como essa é uma doença por um vírus novo nós não temos remédios que tratem e nós precisamos o organismo o corpo humano precisa de um tempo para produzir anticorpos que vão neutralizar e vão eliminar esse vírus e nessas situações quando o indivíduo já tem essas doenças metabólicas a resposta imunológica dele é deprimida a obesidade está associada a uma depressão do sistema imunológico ainda por cima o vírus ele entra nas células adiposas nas células de gordura do nosso corpo e fica frequentemente voltando para a circulação sanguínea e novamente amplificando a inflamação e a infecção agora doutor o contrário ainda não dá para supor ainda não dá para tirar por outro lado então a conclusão contrária que o coronavírus então afete menos as pessoas que são mais magras isso não dá não não de forma alguma o coronavírus ele afeta as pessoas de uma maneira geral é menos grave nos indivíduos mais jovens e nas crianças mas de alguma maneira ele entra nesses organismos também e ele é mais grave em quem tem essas três situações com essas alterações metabólicas mas ele é mais grave também em quem é imunossuprimido é mais grave também em quem é um fumante em quem tem bronquite ou enfisema em quem tem uma doença cardíaca em quem tem um câncer então são outras situações que também são associadas a uma evolução pior esse vírus ele ataca a raça humana de uma forma geral ele não preserva ninguém verdade uma pena isso aliás agora uma pessoa doutor considerada obesa estaria quantos quilos mais ou menos acima do ideal nós fazemos aquela regrinha que é o IMC então o índice de massa corpórea é uma regra que nós usamos para fazer a avaliação então nós pegamos o peso da pessoa e dividimos pela altura em metros elevado ao quadrado então fazendo essa simples divisão se estiver até 25 entre 20 e 25 o indivíduo tem um IMC um índice de massa corpórea normal se ele tiver entre 25 e 30 nós classificamos como sobrepeso se tiver acima de 30 é obeso e acima de 40 50 são os obesos mórbidos doutor e qual a recomendação então para esses pacientes é que eles simplesmente cumpram o isolamento social ou tem algum outro tipo de precaução que as pessoas desse grupo devam seguir só seguir as orientações já dadas aos grupos de risco mesmo é a orientação é para toda a população de uma forma geral é fique em casa mantenha o isolamento social e se possível faça alguma atividade física mesmo estando em casa caminhem ou se tiver uma esteira caminha na esteira se não caminha no corredor é é importante manter alguma atividade física para exercitar os pulmões e para se e para evitar que o individualmente o o seu peso né fique mais obeso durante essa quarentena doutor eu estava dando uma olhadinha nesse estudo norte-americano parece que essas 5.500 pessoas estudadas eram homens por acaso os homens tem mais dificuldade de se recuperar da covid-19 do que as mulheres não é se não me engano mais ou menos 60% dessa população eram homens e 40% eram mulheres predominavam no sexo masculino mas não é exclusivo do sexo masculino e assim realmente nessas nessa estatística assim como outras estatísticas de outros países e mesmo aqui no Brasil nós temos visto um número de internações ou seja de casos mais graves que necessitam internação um pouco mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino tá e pra encerrar doutor a gente sabe que o grupo de risco especialmente da covid-19 são pessoas acima dos 60 anos mas a gente registrou o caso de jovens obesos com problema da obesidade do sobrepeso sendo infectados com dificuldade de se recuperar e até chegando até a morte esse problema da obesidade que a gente tá tratando aqui ele é prejudicial para todas as idades sem dúvida nenhuma esses fatores de risco que eu comentei eles vão se agravando quando eles surgem alguns deles são bastante mais frequentes na faixa etária acima dos 60 anos de idade então nós vemos praticamente encontramos essas covid-19 mais grave a doença na sua forma mais grave nós encontramos aí em 80% dessas pessoas que tem algum fator de risco e a idade acima dos 60 anos e principalmente acima dos 70 80 são muito mais vulneráveis a pegar essa doença pelo coronavírus e ter a sua forma mais grave mas se o indivíduo for mais jovem e tiver outras comorbidades por exemplo ele for obeso por exemplo ele for mais jovem e for hipertenso por exemplo ele for mais jovem e ter diabetes ele for mais jovem e for fumante se ele pegar o coronavírus ele tem a chance de ter uma doença mais grave então esses mais jovens raramente são pessoas que não tem nenhuma comorbidade mesmo quando acontece em crianças se você vai investigar a criança tinha um outro fator predisponente que favoreceu a entrada do coronavírus e causar um quadro mais crítico certo e o estudo dividiu grupos de pessoas com hipertensão arterial com pessoas obesas e o grupo de diabéticos essas doenças de alguma forma elas até podem estar interligadas imagino que o paciente que some os três pontos aqui seja um caso preocupante realmente se infectado pela covid então bom bom a gente conversou com o pneumologista o senhor gostaria de concluir não não é só deixar uma mensagem para todos os ouvintes e agora telespectadores que nós estamos num momento onde a doença ainda não atingiu o seu pico e ainda não estamos conseguindo controlar todos os pacientes então é importante que contribuamos para diminuir a expansão desse vírus então o isolamento social ainda é a melhor recomendação até termos no futuro próximo eu espero algum tratamento que seja realmente eficaz e termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus obrigada pela audiência e até mais Jovem Pan Jovem Pan